Hora fazer uma boquinha, o cardápio dessa vez vem do interior de Pernambuco. É de petrolina que vamos ser bem servidos. Se prepara para ficar com fome, porque se vídeo não tem cheiro e nem gosto, pelo menos com água na boca você vai ficar. O modo de preparo para a nossa receita é simples. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário no vídeo. Depois é só se servir. Para começar, olha só esse peixe frito, que delícia! Bom demais, né não? Isso pede sabe o que? Sombra e água fresca. Olha só os acompanhamentos. Não, bota mais um pouquinho, por favor. Assim é bom demais. Por aqui tem o xerém também. Já ouvi-se falar em xerém? Se não comeu, esse prato típico do Nordeste tem que provar. Com certeza é o melhor do mundo. E com carne de bode... Aliás, bode e carneiro fazem parte do prato tradicional de petrolina. Inclusive mandei aqui, ó. Parti esse pedacinho pra você. Agora olha só os acompanhamentos. Feijão tropeiro, bainho de dois, macaxeira, fritas, purê, pirão e vinagrete. Sério, precisam dizer mais alguma coisa? Preciso sim. Olha só esse menu sertanejo. Tem mini bolo de galinha, mini buchada, sarapatel e com certeza um bem especial. Cari, conhecido como lagosta do São Francisco. Que na verdade não é uma lagosta, é um peixe. Outra comida que tem por aqui é a cambraia. É feita com a fécula da mandioca. É uma espécie de beiju seco. Bem crocante e saboroso. Tem também sequilhos doce. Agora confessa aqui nos comentários que você ficou com água na boca. Se tu quer saber pra onde nós vamos na próxima viagem, é só se inscrever no canal. Até a próxima.